Seja bem-vindo a mais um vídeo e o tema de hoje galera é quais são os componentes da injeção eletrônica da Shinerai Então vocês vão ver aqui nesse vídeo hoje quais são os componentes, os sensores, os atuadores e a ECU Tá certo galera? Se você não manja nada e quer entender um pouco mais quais são os componentes da injeção eletrônica Vem comigo nesse vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação Dá o joinha aí pra gente galera, é rapidinho, vocês vão ali, aperta, não custa nada, fechou? Pra começar, antes da gente começar o vídeo galera, meu nome é Rafael Amaral, pra quem não me conhece Sou ex-ingrenheiro lá da fábrica da Shinerai e aqui galera, nesse canal vocês vão encontrar Vídeo das motos que a gente vende, das scooters elétricas que a gente vende, das bicicletas elétricas que a gente vende E das peças da Shinerai e da Uyang, tá certo? E esse canal também tem dicas, tá galera? E se você quer uma dica pra você, coloca aqui nos comentários, Rafael, eu quero uma dica tal, 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 tal Escreve aqui a sua dúvida, que a gente vai fazer uma dica sobre a sua dúvida, fechou? Então bora lá pra esse vídeo aqui, então bora lá A primeira peça que a gente vai falar galera, tá aí na tela, pra vocês verem É a famosa pecinha chamada ECU ou MCU, ECU, como vocês estão vendo aí na tela, é unidade de comando eletrônica Ou módulo de controle eletrônico, tá? O que que o módulo faz lá na motinha, Rafael? O módulo galera, ele recebe sinais elétricos, tá certo? Pra poder fazer cálculos e mandar os atuadores fazer a função desejada, tá certo? A gente vai, vocês vão entender mais direitinho, conforme eu vou passando aqui agora Então agora eu vou passar aqui pra vocês, o primeiro sensor é o sensor MAP É esse sensorzinho que vocês estão vendo na tela, que ele na verdade é um sensor que ele é 3 em 1 Por que que ele é 3 em 1, Rafael? Porque na moto é tudo pequenininho, então pra você ficar colocando um monte de sensores ali Fica mais difícil, então criaram um sensor só, que é 3 em 1 Esse sensorzinho que é o sensor MAP, é o sensor TPS e o sensor de temperatura do ar da admissão Tá certo? Então vamos passar agora, vamos ver o que que significa cada coisa dessa, tá bom? Então vamos lá O sensor MAP, que vocês estão vendo aí na tela, ele é o sensor de pressão, tá bom? É pressão atmosférica O que que é pressão atmosférica, Rafael? Quem aí, galera, já viajou de avião? Ou quem já subiu a serra e desceu a serra? Já sentiu aquela pressão no ouvido? Então essa pressão, é isso que o sensor MAP faz Ele identifica pressão positiva, pressão negativa Dentro do coletor de admissão da motinha ali, tá certo? Então se subiu a serra, então a pressão, quando você sobe, ela diminui E quando você desce a serra, né, você tem uma altitude menor Então você tem maior pressão Então quando você desce lá no avião, não sei se vocês já perceberam Começa a dar um negócio no ouvido, começa a doer Começa a dar aquele aperto e você vem e tem que assoprar Então isso é a pressão, galera Então pra isso que serve o sensor MAP Pressão atmosférica ambiental, fechou? O número dois é o TPS O que que é o TPS, Rafael? O TPS, galera, quando você acelera a sua moto Você puxa o cabo do acelerador Que o cabo do acelerador abre e fecha a borboleta E essa borboleta, ela gera ângulos Pra poder a passagem do ar fluir dentro do TBI Tá certo? Não tem mais carburador, é só um TBI Onde só passa fluxo de ar ali dentro Então quando você abre essa borboleta Ela gera, sei lá, 10 graus Então 10 graus ela vai emitir um sinal Um sinal de 12 volts Vamos supor que 10 graus seria 10 volts Então ele vai mandar 10 volts pra unidade de comando A unidade de comando vai calcular tudo direitinho Quanto de ar tá passando Pra ele poder calcular quanto de gasolina ele vai mandar Então o TPS serve pra definir o ângulo da borboleta E mandar o sinal, o módulo E o outro sensor que é a temperatura do ar, galera Então vamos supor Rio Grande do Sul, galera Super frio gelado aqui Eu tô todo agasalhado aqui Tá um frio danado, vocês não tão vendo Não tão sentindo, mas tá muito frio aqui Se o ar tiver a 10 graus Se o ar tiver a 20 graus Ele vai avisar Se o ar tiver a 20 graus Ele vai avisar lá A unidade de comando Pra ela poder fazer os cálculos E mandar mais ou menos combustível Pra dentro do motor Então todas essas variáveis Que o sensor vai mandando O sensor MAP, o TPS O sensor de temperatura Manda esses sinais elétricos pro módulo Pro módulo fazer todos os cálculos Fechou? Próximo sensor é o sensor de inclinação Esse sensor é muito importante Porque se acontecer algum acidente com a moto E a moto cair Começar a derramar combustível Ou acontecer qualquer coisa desse tipo Ela desliga a moto automaticamente Se você deixar a moto cair Ela desliga Imagina você cair com a moto E a moto continuar lá acelerando Então esse é o sensor de inclinação Se a moto ficar inclinada Ela se desliga automaticamente Sensor de oxigênio Ou sonda lambda Pra quem conhece Ele fica ali no escapamento Como vocês estão vendo aí na fotinha O que ele faz, Rafael? O sensor de sonda lambda Ele lê os oxigênio O próprio nome já diz Sensor de oxigênio Então ele lê A quantidade de oxigênio Que está saindo Então quando você queima A queima Como é que funciona a queima? Ela entra gasolina E entra oxigênio E aí você tem a centelha Você tem três componentes Quando você dá a centelha Ele explode Manda o pistão pra baixo Quando o pistão sobe Manda embora esses gases E aí ele vai definir Quanto de oxigênio está saindo Então ele vai saber Se a mistura está rica Se a mistura está pobre Se tem oxigênio Se não tem oxigênio E vai mandar uma voltagem Pra ECU O módulo Pra poder calcular Ó, a mistura está muito rica A mistura está muito pobre Então vai mandar mais Vai mandar menos gasolina Pro bico injetor Fechou? Então pra isso que serve O sensor de oxigênio Pra quem não sabia Então vai ser muito interessante Essa nova motinha aí Essa GX125 E provavelmente tem mais Coisas vindo aí galera As outras motos Também vai vir injetada SHI Work Deixa eu chegar Que eu passo aqui pra vocês Então vamos pro próximo slides agora Que é o sensor de temperatura Do óleo do motor Galera Isso influencia muito Porque quando você vai ligar a moto E a moto está fria O óleo está numa temperatura Depois que o óleo Você começa a ligar o motor O motor vai esquentando O óleo vai pra uma temperatura Muito alta Então esse sensor de temperatura Ele vai medir essa temperatura O óleo está a 20 graus Celsius Vai mandar essa informação Através de uma voltagem 12 volts 13 volts Eu não sei Por exemplo Vamos supor que o óleo está a 20 graus Então ele vai mandar a 20 volts Ah o óleo subiu pra 50 graus Opa Ele vai mandar a 50 volts Estou dando exemplos Pra vocês entenderem o que é o sinal O sinal é você mandar uma voltagem Pro modo fazer os cálculos Tá certo? Então a ECU é uma unidade de comando Que faz cálculos Pra poder mandar a quantidade Correta de combustível Pra outras variáveis Que eu vou te explicar agora Nas próximos slides Esse aqui é o sensor de rotação Pra que serve o sensor de rotação Galera? Primeiro Porque o motor Ele é variável Tá? Você está acelerando Uma hora você acelera Uma hora você desacelera Então a rotação ela varia Então pro módulo saber qual a rotação Que a moto está Esse sensor ele vai dizer qual a rotação E vai dizer também Qual que é o ponto morto superior do motor Então toda vez que ele dá um giro E manda o sinal Quer dizer que o pistão Está no ponto morto superior Fechou? Então rotação e ponto morto superior O sensor de rotação É que avisa E ele fica lá dentro do estator Como estão vendo na setinha Tem uma setinha vermelha ali Deu pra entender? Vocês estão tendo alguma dúvida? Estou indo rápido demais? Se vocês tiverem qualquer dúvida Coloquem nos comentários aqui Que a gente responde todos os comentários Tá certo galera? Vocês aí Que tem ferramentas em casa Vocês que gostam de mexer na garagem de casa Nas suas motinhas Que gostam de fazer troca de peças Fazer revisões Fazer os ajustes Gostam de fazer tunagem Gostam de fazer modificações da moto Eu tenho um convite pra vocês galera No dia 28 de setembro Às 8 horas da noite Eu vou fazer um evento chamado Mão da Graxa Desvendando a mecânica e elétrica Da Shinerai E pra participar O link está aqui na descrição Você clica no link Coloca seu e-mail E cadastre E lá nessa descrição Que você vai fazer o cadastro Tem todos os bônus do curso Do treinamento Tá bem legal galera Então se inscrevam aqui Nesse treinamento aí Pra poder vocês aprenderem Sobre mecânica elétrica É só pra quem tem interesse Tá pessoal? E dando o segmento aqui A gente está aí na tela Vendo aí a bomba elétrica O que é a bomba elétrica Rafael? É a bomba elétrica galera É uma peça que fica dentro Do tanque de combustível Onde ela capta A gasolina E manda Pro bico injetor E essa bomba Ela trabalha com Bares de pressão Eu não sei quanto que é Mas eu posso dar um exemplo Em carro Em carro você tem lá A bomba de Três bar Então o que que a bomba elétrica é? Ela é um sensor? Ela é um atuador? Ela é um atuador Ela Na verdade é um módulo Que tem que ligar ela Pra ela funcionar Pra ela ficar mandando A gasolina Tá certo? A próxima peça que a gente vai ver É o bico injetor Que é um atuador Que quem liga e desliga ela É um módulo E essa peça galera Bico injetor Ela é um solenoide Pra quem não sabe O que que é um solenoide É uma peça elétrica Que tem uma agulha dentro E ela fica pulsando Ela fica abrindo e fechando Conforme a rotação vai aumentando Esse bico vai fazendo assim Depois se vocês quiserem Eu faço um vídeo Só da injeção eletrônica Coloquem aqui nos comentários E mostro o funcionamento Ela pulverizando Então ela serve pra pulverizar A gasolina ali dentro do motor E o módulo com todas as informações Que os sensores mandam Vai calcular a gasolina correta Pra mandar pra dentro do motor Então tem uns cuidadosinho Com esses bico injetor Porque ele tem umas borrachinhas Que vai ressecando com o tempo E dá vazamento Pra fazer as revisões Tudo direitinho Que vai dar tudo certo Então o bico injetor Mais um atuador O atuador Depois que é feito os cálculos Na ECU Ela manda o sinal Pro bico injetor E vai variando ele aí Conforme a rotação O próximo é O atuador de marcha lenta O próprio nome já diz Ele é um atuador Ou seja Ele que controla A marcha lenta Por exemplo Seu motor de manhã Tá ali oscilando Aí vamos supor Que ele quer morrer Aí o atuador Automaticamente Ele fica abrindo E fechando Pra poder Passar mais ar Ou menos ar E aí ele controla Ele controla a marcha lenta Eletronicamente Através das informações Que o módulo Passa pra esse atuador Então basicamente Ele faz isso Vocês estão vendo aí Que o corpo de borboleta Tá ali ó Onde o cara Tá com a mão ali No nosso slide Ele fica por ali A pecinha Dentro do TBI O pessoal chama de TBI Corpo de borboleta Porque não é mais carburador Tá galera Carburador é uma peça Que passa ar e combustível Ali não Ali só passa ar E pessoal É isso o vídeo Eu agradeço a todos Que ficou comigo até aqui Quem não deu joinha Deu joinha Se inscreve no canal Ativa o sininho E pra aquelas pessoas Galera Que estão aqui comigo ainda Que querem entender Aprender Sobre mecânica E elétrica Da Shinerai Aquelas pessoas Que querem Abrir seu próprio negócio Aquelas pessoas Que querem ter Um certificado Reconhecido no Brasil todo Pra aprender Mecânica e elétrica Ou trabalhar Com mecânica e elétrica Eu tenho um convite Pra você Mais uma vez No dia 28 Às 8 da noite Do mês de setembro A gente vai fazer Um evento chamado Mão na graxa Onde a gente vai ensinar Sobre mecânica E elétrica Da Shinerai Fechou? E pra concluir Esse vídeo Galera Vai aparecer Minha fotinha Aqui Pra quem não É só apertar Minha fotinha E já se inscreve No canal Vai aparecer Um quadradinho Aqui também Na tela Que é o meu curso De Solidworks Lá eu ensino Você a fazer projetos Qualquer tipo de projeto E vender Pelo Mercado Livre Pelo OLX Então Você não precisa Saber nada De engenharia Você não precisa Saber nada Eu te ensino Do zero Passo a passo Pra você aprender A fazer desenhos Fazer projetinhos Pequenos e vender E já faturar Uma graninha Na internet Renda extra Já dá um joinha Se inscreve no canal Ativa o sininho Obrigado por comparecer Nesse vídeo E até o próximo vídeo Valeu